Yeshua te amamos E não há nada que eu queira mais E não há nada que eu desejo mais Só os seus olhos O teu coração E não há nada que eu queira mais E não há nada que eu desejo mais Só os seus olhos O teu coração Quem não te deseja 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 Quem não Quem não Você me estendeu Sua mão E agora eu sou teu Você me segurou Quando eu caí E agora eu sou teu E agora eu sou teu E agora eu sou teu E agora tu és meu 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 E agora tu és meu